A polícia e dois menores foram detidos. O outro suspeito ainda não foi localizado. O alerta que eu coloco agora na sua tela. A madrugada foi movimentada aqui no bairro Carlos Prates por causa da ação de criminosos que vieram praticar roubos. O bar já estava com as portas abaixadas quando três homens chegaram, invadiram o local e renderam todos que estavam lá dentro. O proprietário e a namorada que comemoravam o aniversário dela, parentes e amigos. Eles contam que os três estavam armados e foram violentos. Câmeras de segurança registraram o momento em que o trio entra no bar e a correria dos clientes em pânico. Dois dos criminosos estão com agasalhos de capuz. O menor de camisa preta empunha uma faca. O maior é quem rinde o dono do comércio. Ele joga o rapaz no chão juntamente com os outros clientes que já estão lá. agride e ameaça o tempo todo. Também é ele quem pega o dinheiro do caixa e revista as vítimas. Nesta imagem dá pra ver que o homem fuma e cheira droga no balcão. Ele foi identificado pelo apelido de Sapão e seria o líder do grupo. E eles já chegaram e já agredindo e falando palavras, palavrões e mandando a gente deitar no chão. Passa muita coisa pela cabeça da gente, né? Vai morrer. A gente pensa mil e uma coisas. E o que ele falou pra você? Falou assim, nós queremos você, entendeu? Você é o dono do bar. Mandaram deitar no chão e obrigaram a abrir o caixa, pegar todo o dinheiro que tinha lá dentro, entregar a eles. A ação durou cerca de 20 minutos. Foi o momento em que a polícia chegou e cercou o quarteirão. Uma viatura da polícia que fazia patrulhamento na região foi parada por uma pessoa que havia saído do bar e que percebeu a movimentação. Quando os militares chegaram, os criminosos pularam pelo telhado e invadiram essa casa que fica ao lado. O imóvel está vazio porque está pra alugar. Eles saíram correndo, pulando por telhados. Dois menores acabaram sendo presos e um deles fugiu. As portas do bar já estavam fechadas, mas a gente conseguiu ouvir lá dentro do bar os autores falando, entrega a chave, entrega o celular. E a gente bateu na porta. A gente sabia que tinha vítimas lá dentro do bar, então a gente não podia entrar de qualquer forma. A gente bateu na porta e os autores silenciaram. A gente fez o cerco no local e eles tentaram evadir pelo telhado, pulando nas casas dos vizinhos. Nós conseguimos prender dois autores. Um tem 17 e o outro tem 16 anos. Os dois já têm passagem por roubo, inclusive. E o outro que foi julgado, há informações sobre ele? A única informação foram dos próprios menores que passaram, que falaram que ele reside em contagem e que o apelido dele seria Sapão. E que ele seria maior de idade, mas não temos nenhuma identificação positiva dele. Uma arma de fabricação caseira calibre 38 e uma faca foram apreendidos. A PM recuperou o dinheiro e os celulares que estavam com a dupla de 16 e 17 anos. Uma arma, ela é calibre 38, tem a capacidade para uma munição, mas a princípio ela tem capacidade de disparo. Isso aí vai ser verificado pela perícia. Os dois menores foram levados para o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional. O comparsa que fugiu ainda é procurado. É triste, né? Saber que depois eles vão estar soltos aí e a lei, entendeu? Nada pode ser feito. É o que eu disse, né? Apelar para a própria conscientização deles. Inclusive falar para o Sapão, ô Sapão, se entrega meu filho, né? Se entrega porque vai ser melhor para você, porque a fita já foi dada, a imagem já flagrou, né? A sua ação ali. Então, na verdade, mais dia menos dia, a polícia vai chegar até você. Então é melhor, Sapão, que você se entregue também. É, nossa, o Manu fez um trocadilho aqui, viu? Falou, Sapão, se entrega, não come mosca, não. Vem cá. Manu, fica só na direção do programa aí, que eu sei de piadinha, tá muito ruim, meu filho. Sapão, se entrega, não come mosca, não. Nossa Senhora, tá pior do que o Pablo Thiago, viu, Manu? Pior do que ele. Deixa eu ir aqui, vou até aproveitar para mandar mais abraços. Mandar um abraço para o Luiz Sérgio, que é irmão do Iago, 25 anos, está fazendo aniversário hoje lá em Contagem. Luiz Sérgio, um abraço para você, parabéns, muitas felicidades. Patrícia, Flávia, participando. Você já entrou no Facebook, está participando comigo? Entra lá, participa. Eu estou aqui ao vivo no Facebook. Mostra aqui para mim, ó, na câmera do Moisés, só para você ver que eu estou ao vivo no Facebook. para você participar comigo, que eu vou mandar abraço para você. Eu gosto de interação, é interação, meu filho. Você vai comentando comigo, você vai comentando comigo as notícias. Mande o seu pedido de abraço, dá o seu like, compartilhe o nosso Facebook.